Olá gente, aqui estou eu para mais um vídeo. Quero que vocês se inscrevam e compartilhem. Então, hoje meu dia, como eu falei para vocês, eu vou estar mostrando meu dia a dia. Hoje eu vou dar uma gerada na minha geladeira. Me acompanhe. Me acompanhe. Me acompanhe. Me acompanhe. Se inscreva. 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 Se inscreva.